Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu me chamo Lara Fernandes, sou acadêmica de enfermagem da Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualmente sou integrante e tesoureira da Laniumac, Liga Acadêmica de Neurociências da UFRJ Campus Macaé. Hoje eu irei apresentar o trabalho Popularizar é necessário a eficácia das postagens sobre neurociências nas redes sociais. A nossa Liga Acadêmica é um grupo que visa promover a popularização em neurociência. Nós somos membros do projeto de extensão do Circuito Neural de Cinema e o nosso projeto conta com alunos de diversos cursos da área da saúde, como farmácia, enfermagem, biologia, medicina e nutrição. Com o surgimento da pandemia do Sars-CoV-2, nós da Laniumac decidimos seguir as diretrizes de saúde e aderir ao isolamento social. Com isso, nós iniciamos as nossas atividades remotas. Com essas atividades remotas, nós desenvolvemos diversos conteúdos educativos em neurociências, isso nas nossas redes sociais. Esse trabalho, ele tem como objetivo relatar essas experiências. Como método, nós utilizamos a análise do número total de curtidas e a abrangência das postagens no nosso Instagram. Aqui, nós trouxemos alguns dos exemplos de publicações feitas no nosso Instagram. Essas publicações, elas eram realizadas através dos integrantes da nossa Liga e eram analisadas e avaliadas pelos professores orientadores para que depois fossem publicadas. Nesse primeiro exemplo que nós trouxemos, a neurociência do sono, nós tivemos 123 curtidas e 700 pessoas alcançadas. Esse alcance, ele significa o número de pessoas que visualizaram a nossa publicação. Nesse segundo exemplo, o que tem de errado com a memória da Dori? Nós tivemos 172 curtidas e 825 pessoas alcançadas. No terceiro exemplo, intitulado, como funciona a mente de um serial killer? Nós tivemos 207 curtidas e 884 pessoas alcançadas. Nesse quarto exemplo, a neurociência da imaginação, nós tivemos 162 curtidas e 783 pessoas alcançadas. Nessa publicação, o que acontece com a nossa mente quando terminamos um namoro? Nós tivemos 358 curtidas e 1.333 pessoas alcançadas. Nesse último exemplo, intitulado, prosopagnosia, a incapacidade de reconhecer rostos, nós tivemos 90 curtidas e 556 pessoas alcançadas. As médias desses parâmetros, elas foram comparadas através do teste T. Nós avaliamos o início da quarentena no Brasil, mais precisamente abril de 2020 e o mês de agosto de 2020. Foram analisadas 25 postagens e os dados foram separados em duas categorias. A primeira sendo o número de curtidas e a segunda a porcentagem de impacto, ou seja, curtidas por alcance. De todas as pessoas alcançadas, quantas dessas pessoas curtiram a nossa publicação? Essa é a nossa segunda categoria. Através do estudo da primeira categoria, nomeada pelo número de likes, nós tivemos um aumento, de acordo com esse primeiro gráfico, um aumento de 73% na comparação entre os meses de agosto e abril. E da mesma forma, na segunda categoria, que é a porcentagem de impacto, ou seja, o número de curtidas pelo alcance, nós tivemos um aumento de aproximadamente 9%. Esses dados, eles apesar de serem preliminares, demonstram que a utilização das redes sociais para promover conhecimento em neurociência pode atrair a atenção de diversas pessoas, de um público em geral. E dessa forma, nós podemos concluir que os projetos de extensão universitária, eles têm um importante papel não só em atividades presenciais, como também por meio das ferramentas digitais. Eu agradeço a presença de todos, espero que tenham gostado e nós estamos aqui para sanar qualquer dúvida que possa ter surgido. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada.